Felipe Ortiz, tá agora! Como vai você? Bem, graças a Deus, seu Silvano! Como vai, Silvano Barbosa? O pessoal não sabe como é que a gente é fora do ar, né, cara? Que essa bagunça, toda essa brincadeira toda chega aqui estranho um pouco, às vezes, né? Não, fica tranquilo, tá tudo em paz, estamos tudo dentro de casa. Exatamente. Felipe, você vai colocar alguma apresentação? Vou, vamos lá. Deixa eu compartilhá-la aqui. Legal. Legal. Felipe, eu retorno às 10h55 para passar o bastão. Manda bala, dá seu show. Se precisa de mim, eu tô aqui quietinho. Show de bola, vou tentar ser tão fiel ao relógio quanto os meus amigos anteriores aí. Obrigado, Silvano. Manda bala. Show de bola. Primeiramente, agradecer de novo a oportunidade para o pessoal que tá online aí. Vou me apresentar, meu nome é Felipe Ortiz, eu trabalho na Agora. E a ideia é, dentro do tempo que a gente tem, das nossas limitações, falar um pouquinho sobre as soluções de tecnologia aplicadas para o varejo, mas com um olhar diferente do que a gente tá acostumado. Normalmente, para quem já atua no mercado varejista, os integradores estão aqui assistindo a gente, e até o pessoal do próprio varejo, que eventualmente esteja online, a gente já sabe que o mercado varejo é um mercado de margens muito baixas, onde a gente tem algumas limitações dentro da área de segurança para atuar. E a ideia do bate-papo de hoje é, muito resumidamente, depois a gente pode aprofundar nisso, falar sobre um olhar diferente que a gente pode ter sobre tecnologia dentro das empresas varejistas. Então, só para apresentar rapidamente agora, agora é uma empresa, uma distribuidora de tecnologia que já existe há 28 anos, nasceu lá em 1993, nasceu como uma distribuidora de Motorola, a gente é premiado há mais de 10 anos como o maior distribuidor de Motorola da América Latina, atualmente somos o único distribuidor da Huawei, a gente tem exclusividade no Brasil, fomos os maiores parceiros em 19 e 20, e o Felipe Ortiz, falando de mim aqui um pouquinho, eu vim para agora, no ano passado, com o papel de desenvolver a unidade de segurança eletrônica aqui dentro da companhia. Então, agora sempre foi muito forte, muito respeitada e premiada no mercado de tecnologia, mas ela não tinha uma abrangência ainda no mercado de segurança eletrônica. Então, eu vim para cá com o Marcos Santoro, que foi meu sócio no passado, para desenvolver essa unidade dentro da agora, aqui que na época ainda era agora a Telecom, hoje é agora e nada mais. Já falando um pouco, pessoal, sobre o varejo, aqui trazendo uma visão geral, para entrar no gap de onde estão as grandes oportunidades. Um dos pontos principais que eu acho importante é o seguinte, se a gente quer atender o mercado varejista, é muito importante que a gente conheça o mercado varejista, então a gente precisa saber o que está por trás. Normalmente, a nossa interlocução é ali com o gestor da área de segurança e tal, e a gente eventualmente fica focado nos problemas e nas dores do gestor de segurança. Então, eu trouxe rapidamente aqui uma lâmina falando sobre a evolução, as principais mudanças no mercado varejista. Então, eu queria dar destaque para as duas partes aqui no final dessa cadeia, que é quando a gente sai de um processo, lá no início, como single channel, ou seja, o consumidor estava acostumado a ir em uma loja física, fazer a compra e nada mais, depois a gente vem para o multi-channel, onde esse consumidor, já procurando mais facilidade, ele já tem presença em vários canais, integração em vários canais com as redes varejistas, ou seja, ele tem informação, o varejista já precisa ter uma informação mais segmentada desse cliente. A gente vem para o cross-channel, que é onde a gente fala justamente de cruzamento de canais, e aí já começa o gancho para a grande oportunidade que eu quero tratar com vocês aqui, que é a parte da necessidade de cruzamento de dados dentro dessas redes varejistas. Isso foi intensificado ainda mais quando a gente vem para o conceito de omni-channel, que aí você já precisa de uma inteligência integrada, agregando, quer dizer, influenciando a experiência do consumidor de maneira geral. Então, seja no site, seja no app, seja na loja física, todo esse processo você precisa prover uma experiência de compra excelente, sempre a melhor experiência de compra. A empresa varejista tem essa necessidade. A gente, como provedor de solução para o varejo, precisa entender as principais necessidades. E o foco principal do varejo lá na ponta é prover uma experiência de compra incrível para o seu cliente. Então, com base nisso, a gente já começa a entender o seguinte, para eu conseguir, para o varejo conseguir prover essa experiência de compra, ele precisa entender esse cliente, ele precisa conhecer o cliente, ele precisa conhecer o comportamento desse cliente. E fazer isso online é relativamente mais fácil. Por quê? Porque você consegue, através dos acessos, através dos preenchimentos de formulário, e todo o que a tecnologia, o que a internet provê, você consegue entender um pouco mais, ter uma massa de dados melhor, para que o varejo possa compreender esse cliente lá na ponta. Quando a gente vai para a loja física, esse processo é um pouco mais complexo. É um pouco mais difícil a gente controlar isso numa loja física, porque você conseguir gerar esse dado, entender esse comportamento, é um pouco mais difícil. Então, assim, para embasar um pouco mais essa necessidade, eu trouxe aqui um slide que eu também vou passar bem rapidamente, que é um resumo feito pelo Eduardo Terra sobre a NRF 2020-2021. Para quem não sabe, o Eduardo Terra é um dos ícones do varejo no Brasil, ele é presidente da Associação Brasileira de Varejo e Consumo, e a NRF é a maior feira de varejo do mundo. Então, o Eduardo sempre visita essa feira, ele participa, volta e traz insights com a visão do especialista sobre quais são as tendências do varejo no mundo. E eu destaquei de alguns insights que ele fez sobre a NRF 2020-2021, que tem a ver com o que a gente está falando. Então, ele trouxe aqui alguns insights, eu destaquei três, que ele fala, primeiro, da personalização da nossa relação com o cliente, ou seja, entender esse cliente, ter dados sobre esse cara, é exatamente o que a gente está falando. Segundo, sobre tecnologias exponenciais, e ele é bem claro, transformar dados em imagens em inteligência, ou seja, a imagem numa rede de varejo, ela tem que deixar de ser simplesmente a imagem para a área de segurança, para o gestor de prevenção. A gente tem que transformar isso em dados e inteligência. E segundo, repensar o papel da loja física. Por quê? Com a pandemia, esse processo evoluiu de maneira astronômica, mas a venda online acabou crescendo muito, só que a gente ainda tem hoje no Brasil grande parte do consumo no varejo em lojas físicas. A gente tem que entender que hoje ainda o número de compra na loja física é maior do que o online. Então, as estratégias, quando a gente fala do conceito de omnichannel, as estratégias do varejo, elas normalmente estão muito direcionadas para o online. E é só que a gente não pode deixar de repensar no papel da loja física e aí é onde está a oportunidade para a gente trabalhar. O próximo slide só mostra em números aqui, bem rapidamente também, o quanto é importante para o varejo você ter informações assertivas. Então, 91% dos negócios que adotam omnichannel aumentam a retenção de clientes, isso é extremamente importante para o varejo. vocês que são canais aí, a gente como distribuidor sabe o quanto é importante você ter um cliente fiel, que compre sempre de você. 35% dos clientes esperam contatar o mesmo representante no atendimento do serviço, independente do local. 64% esperam receber ajuda em tempo real, independente do canal que eles estão usando. e 89% é a média de retenção dos clientes, das empresas que fazem um forte engajamento dos consumidores no processo de omnichannel. Está a fonte de dados aí, depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês. Feita essa introdução, eu estou focado no tempo aqui para ser fiel ao que eu prometi. como a gente pode apoiar o varejo, os nossos clientes de varejo, a gente comentou agora há pouco o nosso amigo na apresentação falando da via varejo e tal, eu vim de lá, trabalhei 10 anos no grupo Pão de Açúcar, falo com um pouco de conhecimento do outro lado da moeda, como que a gente pode apoiar os nossos clientes de varejo nesses desafios, em conseguir ter uma loja com inteligência, em conseguir prover dados assertivos e tudo mais. Primeiro, entendendo os interlocutores corretos. O nosso cliente, ele vai mudar dentro do cliente. Normalmente, como integrador de segurança, o interlocutor que a gente tem é o gestor da área de segurança, é o cara de prevenção de perdas, esse é o nosso contato. E ele tem um foco. Quando a gente vai para tratar essas outras dores das empresas varejistas que a gente pode atuar, o nosso interlocutor vai ser outro. A gente vai falar com o gestor de marketing, a gente vai falar com o gestor de operações, são pessoas que têm dores diferentes da área de segurança, que a gente pode suprir esse gap e que tem uma grande sacada aí, que é uma grande oportunidade. Essas áreas têm grana para investir. A gente sabe muito bem, no varejo, a área de segurança é uma área que normalmente não tem um budget, um orçamento muito significativo para investir, para botar grana em tecnologia e tal. Normalmente, a gente briga na régua ali por centavos no valor das soluções, quando a gente está fazendo um projeto de segurança. Quando a gente vai para a área de operações e para a área de marketing, essa história muda um pouco. Esses caras têm grana, esses caras têm um budget para investir, só que a nossa comunicação com eles, a interlocução, ela tem que ser diferente. Não dá para a gente falar a mesma língua. Outro ponto, entendendo uma loja e as suas necessidades. A gente também tem que se esforçar, sair da caixinha, deixar de fazer o que a gente sempre fazia para conseguir colher resultados diferentes. Então, assim, de maneira geral, como a tecnologia, as soluções que a gente trabalha aqui na Gora e o mercado de segurança como um todo tem, podem ser aplicadas em uma operação de varejo. Então, a gente tem lá contagem de pessoas no fluxo de entradas e saídas, a gente pode fazer análise de fila. Quanto tempo as pessoas estão demorando no caixa? Quanto tempo as pessoas estão demorando numa fila de açougue? Ou numa farmácia, na fila de atendimento? Não no caixa, mas esperando o remédio ali. Quando a gente passa a entender esses processos, a gente passa a ajudar o varejo a ter mais otimização operacional. Terceiro ponto, análise demográfica. Então, assim, se eu disser para uma rede de que 70% dos clientes deles são homens ou mulheres, ou são jovens, ou pessoas da terceira idade, certamente o time de marketing vai fazer uma comunicação mais adequada. Se ele não entende esse perfil, e muitas vezes, hoje, as grandes corporações que já cuidam disso, fazem a parte de trademark, que tinha análise de dados, elas usam muito como base a parte de checkout. Quer dizer, o meu cliente que passa o cartão, quem ele é? Mas, normalmente, não é só ele que está visitando a loja. Então, a gente pode entregar análise sobre a parte demográfica, a gente pode entregar análise sobre ocupação de espaço, ou seja, quais são os espaços que eu tenho que estão tendo maior ou menor ocupação. A gente já vai para a parte de mapa de calor, enfim. São várias soluções. Tem a parte de sinalização digital, de áudio, que hoje a gente pode prover para as áreas de marketing, operações, que vão ajudar na área de segurança, mas que a gente tem outro viés aqui, que foge de vender câmera, que foge de vender vídeo monitoramento, e a gente passa a entregar outro produto para o varejo. A gente passa a ser visto de uma maneira diferente, não só como um provedor de câmera, mas como um provedor de soluções de tecnologia. Aí a gente vai entrar em alguns exemplos de aplicações, ou seja, quais são os benefícios que a gente consegue entregar para as empresas varejistas. Então, eu trouxe aqui alguns, são vários, mas só dentro do tempo a gente tem que se limitar. Primeiro, otimização operacional, ou seja, a partir do momento que o gestor de uma loja começa a entender como as pessoas se movem, quais são os períodos de maior ou melhor movimentação, quando tem mais gente, quando tem menos, isso consegue, primeiro, ajudar a definir o mix de produto que essa loja vai ter. Então, se você tem uma loja de varejo, hipermercado, que majoritariamente você tem homens, de repente você vai ter um mix maior de produto para ferramenta, pneu, produtos automotivos, ou se for mulher, enfim. Existem análises de inteligência para isso. Segundo, como fazer a exposição correta nas gôndolas. Então, a otimização de layout e alocação de pessoal é um ponto. Segundo, monitorar e medir as filas. Então, a partir do momento que você consegue entender a quantidade de clientes que você tem em determinados momentos, qual o tempo de demora na fila, você consegue definir melhor a quantidade de pessoas que você tem que ter no caixa, o tempo que você está trabalhando nessa loja. Isso cria uma otimização, porque, eventualmente, você vai ter mais gente no caixa nos horários de pico, vai tirar esse pessoal para fazer outra atividade quando esse horário reduzir, e para a loja, cada processo, cada otimização que a gente consegue, no final da conta, é uma despesa menos para o cara, redução na linha orçamentária, e a gente sabe que provar isso é importante. Cinco minutos para o final, eu acho que eu vou conseguir. Por fim, padronização e personalização na comunicação. Então, quando a gente entra para essas soluções, aqui nós já estamos falando de áudio. Então, a empresa, o varejo, vai poder ter uma comunicação com alertas ao vivo para a equipe. Então, pessoal, fechar a parte de laticínios ou se deslocar para o caixa, você consegue fazer anúncios programados, aquele cara que você vai no supermercado e fica anunciando, compre agora, tal, só hoje, com desconto. Isso pode gerar anúncios programados de áudio em todas as lojas ou em grupos de lojas, você pode segmentar, e, de novo, isso é otimização operacional para a loja, redução de despesa. A linha, é claro, da loja poder negociar a monetização disso. Então, a partir do momento que ela conhece o público, conhece os horários, ela pode virar para o fornecedor dela e falar, você da Nestlé, da Ambev e tal, você quer anunciar o seu produto aqui dentro, isso custa X, você vai me dar num desconto, numa compra, alguma coisa assim. Isso vira dinheiro para o varejo lá na ponta. E você, integrador, que está vendendo para o varejo, agrega valor. Você está levando uma solução que vai agregar valor para esse cara. Alguns exemplos mais detalhados que a gente está comentando. Então, por exemplo, desses entregáveis, quem são os interlocutores e os benefícios para esses caras? Quando a gente fala de contagem de pessoas, o que é importante, por exemplo, para a área de operações? Ou seja, quais são os horários de maior movimentação do dia? A gente tem um horário de funcionamento mais adequado? Minha loja está performando bem com relação às outras? Porque você passa a ter comparativo. Para o cara de marketing, quantos clientes a gente conseguiu atrair hoje? As minhas campanhas estão sendo eficientes? Quer dizer, quando eu starto uma campanha de marketing, eu estou conseguindo atrair esses clientes? A parte demográfica, a mesma coisa, a gente comentou lá atrás. Qual é o perfil do meu cliente em cada uma das lojas para eu definir um mix correto de produto e uma comunicação adequada? Quando você provém essa informação para o varejo, você leva muito valor para esses caras e passa a ser um fornecedor diferenciado. E, por fim, a parte de relatório. Quando você tem todos esses dados dentro de um sistema único, você passa a ofertar para esse cara inteligência, dados, informações. Não necessariamente... Ele não vai saber no frigir dos ovos, a empresa de varejo não interessa. Se quem está trazendo esse dado é uma câmera, um sensor, um alarme, um radar, o que é que está por trás? O importante para ele é que esse dado seja consistente e eficiente para ajudar em uma tomada de decisão. Então, você vai ter uma cadeia para fornecer essa informação onde tem espaço para os integradores de segurança que são o nosso público que estão aqui. Nós temos as soluções, tecnologia já existente, já tem muita coisa pronta para isso, agora tem desenvolvido uma comunicação para essas soluções. Então, já tem muita solução pronta para aplicar. A gente vai precisar, com certeza, dos nossos parceiros integradores. Agora já está construindo uma carteira de parceiros integradores para implantar essas soluções nas principais redes varejistas. A gente tem empresas de BI e marketing, ou seja, especialistas em transformar esses dados em relatório, levar essa inteligência e fornecer isso para as redes varejistas. Então, pessoal, o final aqui é o meu agradecimento, espero poder ter sido eficiente, acho que eu tenho mais um minutinho, segundo as minhas contas. O recado final que eu quero deixar para vocês é esse hoje. A gente não vem falar de produto, não vem falar de marca, de nada. A ideia é que a gente tenha o entendimento que há uma grande oportunidade no mercado varejista da gente deixar de ser fornecedor de câmera e passar a ser fornecedor de inteligência, passar a interagir com outras áreas no varejo, áreas com mais grana, áreas com mais poder de investimento e a gente se preparar para interagir com essas áreas, levar valor e, além de simplesmente vender câmera, vender segurança, o que obviamente é muito digno, mas a gente sabe que para o mercado varejista os desafios são grandes. Então, é uma oportunidade diferente, contem com a gente. Agora, como eu já falei, vem desenvolvendo esse trabalho, a gente está com isso, com essa estratégia constituída de atuação dentro do varejo e espera poder contar com os canais. A gente tem os meus contatos, depois eu mando no chat para vocês, sintam-se à vontade para a gente ajudar no que for possível. Cronometrado perfeitamente. Já estou até puxando o nosso amigo Kleber Reis, que vai dar continuidade aqui. Muito bom, Felipe. O pessoal da equipe, o Thiago Viola, colocou aqui o contato de vocês também aqui no nosso chat. Pessoal, precisando, é fácil encontrar e falar com o pessoal. Parabéns pela apresentação, Felipe. Valeu, obrigado, Silvana. Obrigado, Kleber. Corri, mas deu certo. Não, foi perfeito. Super pontual. Ainda deu a deixa do radar, hein? Você viu o radar? Eu nunca perco a oportunidade, Kleber. Muito bom, Felipe. Valeu, Felipe. Um abraço. Valeu, pessoal da Licença. Obrigado. Uma boa terça. Vamos lá.